Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e aqui estou eu, mais de 20 dias de uso depois, para ver o que achei do ZOOC Z2. Isso até rimou, né? É um smartphone importado, fabricado pela Lenovo, que tem feito certo sucesso entre os brasileiros, porque traz configurações avantajadas por um preço acessível. Este aqui foi enviado para mim pela Gearbest, eles são uma loja asiática que vende para o mundo inteiro, incluindo o Brasil, se você está interessado na compra do smartphone, dê uma olhadinha no link que está na descrição, logo aqui embaixo do vídeo. Um aviso que eu dou logo de cara é, se você comprar um ZOOC Z2, é possível que você tenha que trocar o sistema operacional dele, porque muitos vêm com uma versão chinesa modificada, que é cheia de probleminhas. Eu fiz isso e instalei no meu o sistema Indiano Limpo, que foi bem recomendado pela Interwebs. Por isso, meus comentários vão ser do Z2 rodando essa versão. Dito isso, eu começo com minhas impressões sobre o desempenho deste cidadão, e elas são as melhores possíveis, viu pessoal? O que não é exatamente uma surpresa. Ele traz um processador de ponta, o Snapdragon 820, com muita memória RAM, 4 GB, configurações top mesmo. E aí, o desempenho dele no cotidiano vai ser excelente. Tanto rodando aplicativos pesados, trocando entre um aplicativo e outro, rodando jogos também. Como eu costumo dizer, esse é um daqueles smartphones que me fazem esquecer esse lance da performance. Simplesmente porque ele roda tudo de forma fluida, então eu nem me lembro dessa questão. O que é uma ótima coisa, né? Vai nesse mesmo sentido aí das minhas impressões sobre o desempenho, o botão Home desse telefone. Isso mesmo, ele pra mim é um grande destaque. Primeiro porque é um leitor de impressões digitais muito eficiente. Só encostar aqui, ó, e ele já destrava o smartphone em sua tela inicial. E além disso, ele suporta gestos parecidos com aqueles que a gente vê nos atuais Moto G, que saíram recentemente no Brasil. Só que como ele é um botão físico pressionável, rolam ainda mais funções na prática. Vamos dizer que você tá aqui em uma tela qualquer e pressiona o botão. Ele volta pra tela inicial, beleza. Vamos dizer que você tá dentro de um menu e só dá um toquinho. Ele volta pra tela imediatamente anterior. Mas você pode também pressionar duas vezes e ele entra no menu de multitarefa, né? Pra você alternar entre os apps. E também, se você estiver aqui navegando e deslizar pra frente e pra trás, ele pode viajar entre menus, ó. Então, realmente, essas funções e a velocidade do botão Home me deixaram bastante satisfeito, sim. Outro aspecto que eu curti foi a autonomia do Zook Z2 fora da tomada, que era uma questão que tava me intrigando antes de usá-lo a fundo. Ele tem uma bateria de 3.500 mAh, a mesma capacidade, por exemplo, de um Moto Z Play, que é conhecido por ter uma bela autonomia. E as coisas não são exatamente iguais aqui no Zook Z2, não. Até porque ele tem um processador que consome mais energia. Mas, ainda assim, os resultados são bastante satisfatórios, em minha opinião. Quando eu fiz a medição do desempenho da bateria, foram dias em que o uso foi bastante intenso. Por exemplo, eu utilizei muito o YouTube rodando na tela, Spotify, redes sociais, câmera. E, nesse cenário, eu consegui cerca de 12 horas de uso total, com 5 horas e meia ou 6 horas de tela ligada. Quer dizer, 12 horas de tempo total talvez não seja grande coisa, mas 6 horas de tela ligada, sim. Então, eu imagino que, em uso menos hardcore, em uso mais comum e que eu deixasse o celular descansar mais tempo, eu conseguiria ainda um bom tempo de tela com mais tempo de uso total. Então, está bem ok aqui o lance da bateria. Agora, nem só de desempenho e bateria se faz um celular que quer ser topzeira de linha, né, pessoal? Um outro ponto que é muito importante são as câmeras. E o que eu posso dizer é que, nesse aspecto, o ZUK Z2 dá uma leve tropeçada. Eu acho que intermediários premium e tops que foram lançados no Brasil conseguem bater este cidadãozinho aqui sem muita dificuldade. E, com isso, eu não quero dizer que ele é ruim. Não. Você consegue, sim, extrair bons resultados da câmera frontal e da câmera traseira dele. Ele faz, inclusive, vídeos em 4K. Mas é por isso que eu, ultimamente, venho utilizando o termo experiência de câmera. Que é o quê? Ele não desrespeita só as melhores fotos possíveis que você consegue tirar com o telefone. Mas as fotos que você tira na média, do dia a dia. Então, no cotidiano, puxou, tirou, sabe? Quando você não pode se preparar muito. E aí, nessa média, eu acho que o ZUK Z2 perde, sim, para um Moto Z Play. Perde, sim, para um Moto Z ou para outros tops de linha sem grande dificuldade. Ou, por exemplo, dentro de aplicativos como o Instagram Stories. Os resultados, tanto de áudio quanto de vídeo, não são tão bons assim. Se eu tiver que passar régua nesse lance de fazer fotos e vídeos com o ZUK Z2, eu digo o seguinte. Quanto é que ele custa? Vamos dizer que 900 reais, considerando o valor dele na loja chinesa, mais a taxa de importação. Então, para um celular de 900 reais, ok, bom, em termos de câmera. Mas, se você vai considerar o desempenho dele e comparar com outros smartphones que têm o mesmo desempenho, aí já fica mais feio e ele não consegue manter esse padrão, sabem? Outras duas coisas que eu acho que poderiam ser melhores são o som e a tela. O som sai aqui de baixo e é bem baixinho. Se você estiver em um ambiente barulhento assistindo a um vídeo do YouTube, em muitas dessas ocasiões, você vai ter que se concentrar bastante, porque ele realmente não é nada demais, acho que deixou a desejar um pouco. E a tela, vejam bem, ela tem boas cores, tem uma qualidade de imagem e uma definição legal, os ângulos de visão são bons também, não distorce as cores quando você olha de lado, mas no quesito brilho, aí sim ela fica abaixo de várias opções intermediárias premium ou top de linha brasileiras. Por exemplo, esses dias eu estava aqui com o Moto Z Play e colocando lado a lado era uma surra, até o que o Moto Z Play dava no quesito brilho. Só que assim, ainda é um padrão bastante aceitável e satisfatório para muitas, muitas pessoas. É só em termos de comparação mesmo com outras opções, sabem? No mais, esse é um telefoninho que tem um design bastante agradável. Eu já falei em um vídeo anterior que ele é um bloquinho preto, pelo menos nessa versão preta, sem nenhuma excentricidade, só que eu acho bastante elegante. E algumas pessoas, enquanto eu utilizar, já me perguntaram, Caramba, que telefone é esse aí? É um iPhone? É não sei o quê? Eu gostei do design dele. E é bem legal mesmo. A única observação que eu faço é que essa parte aqui de trás de vidro, ela arranha bastante, não tem a mesma proteção contra arranhões que a frente tem. Então até se você fizer um uso cuidadoso, só colocar em cima da mesa, coloca e tira do bolso algumas vezes e contra a luz você vai perceber que ela está arranhadinha. Não dá para dizer que isso é um super ponto negativo, porque hoje a gente tem aí opções super caras, como o iPhone 7, aquele Jet Black, né? Que você olhou, ele já arranha, né? Então, enfim, não dá para a gente condenar o Zux E2, mas está aqui essa observação que a traseira arranha, sim. Ah, e levando em consideração que ele está rodando o sistema indiano, algumas pessoas já sabiam disso porque eu falei no Twitter e me perguntaram, Rodrigo, ele esquenta? Porque existe uma conversa aí na Interwebs de que essa ROM indiana esquenta. E, pessoal, é o seguinte, eu não sou o maluco das temperaturas, beleza? Não costumo instalar aplicativos que medem temperatura para ficar olhando, olha, subiu 2 graus, desceu 3, não sei o quê. Eu não faço isso. Realmente só presta atenção nisso se for um lance que estiver incomodando bastante. Nesse cenário, o que eu posso dizer é que não. Não vou dizer que ele esquenta. Ele fica assim morninho quando você abre um aplicativo pesado ou usa a câmera para filmar durante algum tempo ou quando está carregando, sabe? Eu percebo, sim, durante o uso que algumas vezes ele fica morninho, mas nada que chegasse a me incomodar. Portanto, eu não vou dizer que ele esquenta. De repente, tem outras versões de sistema que as pessoas baixam e instalam que nem morninho deixam o telefone. Mas, enfim, a minha experiência é com a indiana e com ela eu posso dizer isso. Não me incomodou. Eu acabei nem fazendo um comentário sobre o sistema em si, né? Mas, enfim, eu acho que ele é agradável. Está no Android 6, Marshmallow, com as modificações da Lenovo. Você nota isso no menu de configurações, que é diferente do Android original, na parte de notificações, no menu que você desliza de baixo para cima para alterar algumas configurações. Isso é diferente do Android tradicional, aquele que é fornecido pelo Google, mas nada tão impactante também. Eu simpatizei bastante com esse sistema. Essa versão indiana, ela roda em inglês, que fique observado, só que através de um procedimento que não é difícil, você consegue traduzir a Play Store e os aplicativos para o português brasileiro. Isso é bacana. Se eu tiver que mencionar um problema específico que eu percebi nela, nem foi isso da linguagem, que para mim é bastante tranquilo, mas sim um lance no Instagram Stories. Às vezes, muitas vezes, na verdade, depois que eu filmo uma história e mando para ficar online, quando eu vou tentar filmar um segundo ou tirar uma foto, a câmera dá uma congelada e não volta até que eu reinicie o aparelho. Então, especificamente no Instagram Stories, mesmo na última versão da ROM indiana, eu tive esse probleminha com alguma constância. De modo geral, eu aprovo o ZUK Z2 sim, pessoal, porque ele é um aparelhinho bonito, rápido, que tem uma boa bateria e um preço bastante convidativo também. É claro que eu não coloco de forma alguma no mesmo nível de outros Androids topzera por conta da câmera. Câmera é um lance, sim, muito importante nos dias de hoje. E também sempre menciono para conhecidos que me perguntam esse lance da necessidade de se trocar de sistema operacional. E aí podem aparecer aquelas pequenas inconsistências, como, por exemplo, essa que eu mencionei do Instagram Stories. No geral, eu acho que fiquei satisfeito com o que ele apresentou, sim, e, de certo modo, justifica essa empolgação do pessoal com ele aí na internet, enfim, entre essa galera que gosta de importar, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, cliquem em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. sigam-me nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Gearbest por me enviar o Zupz2. É isso aí. Falou, um abraço. Vai, dragão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho